Música Eles são a minha família, o meu lar é aqui, você não é bem-vindo! Azarath Métrião Zentos! O mestre proibiu você de me ferir, ele ordenou que mantivesse a gema segura. Então Ravena está com a gema? Não, Ravena é a gema. Mandarei suas lembranças a ele. Eu ainda não acabei! Dessa vez você vai levar um recado. Azarath Métrião Zentos! O que é assim, ciborgue? Hã? Bom, isso não vai se limpar sozinho. Não vai se limpar, não vai se limpar, não vai se limpar. Não vai se limpar. Uh-oh, só 80. Oh, sério? Você me engana? Ah não, sem essa outra vez Se eles descobrirem meu segredo Oi, ouviu isso? O segredo dela deve ser constrangedor, cara Então só pode ser uma coisa, mano Uma paixão secreta Mesura Azul, Ravena Desculpa, Ravena O inseto não quer perder E você, quer? Mais uma vez, Raven Azarath mete os cintos Ah, a gente não pode aprender outra coisa, papai Como leitura, geografia ou física quântica O que há de bom na física quântica? Nós do submundo fazemos magia Você deve seguir os meus passos Ah, mas eu odeio magia Ah, isso aí é lava É lava Ter um filme é a única forma de ser visto como um herói de verdade Que tal encontrar um arco-inimigo? Pare aí mesmo Deadpool? Deadpool? Por que todos acham que eu sou o Deadpool? Achei que Deadpool fosse um mocinho Ele que deveria ficar dizendo que não sou eu Eu fui lançado muito antes desse cara Não, tenho certeza de que é o Deadpool Eu! Tchau Tchau